Assim, que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão esquecerá de mim? Em fim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Eu só sei viver Sim, por um, por ser Que eu te amo GQ Amar é um deserto e seu tempo Que eu vei Minha Minha Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em nunca Nenhum que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim e eu oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for Por você Viver 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 Viver